Ebo, aleluia, muito obrigada pastor, glória a Deus, glória a Jesus, eu queria pedir os irmãos do som, vocês puderem me deixar do meu lado aqui, três pedestais sem microfone para eu fazer para vocês aqui alguns exemplos e ficar mais fácil de entender essa administração, amém? Abra a tua bíblia no livro de Atos, capítulo 2, por favor, Deus é fiel, quantos creem? Deus é bom, quantos creem? A área que eu tenho me dedicado mais hoje em dia, nesse tempo que nós estamos vivendo, tivemos que fazer tantas alterações nas nossas vidas, quantos aqui tiveram que fazer alterações no estilo de vida, deixa eu ver, muita gente, praticamente todo mundo. Então, é um desafio fazer as alterações que a gente tem que fazer na nossa vida e, ao mesmo tempo, a gente ter aquela convicção de que estou fazendo a coisa certa. Às vezes, dá uma dúvida, não dá? Poxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu acho que a maior dificuldade da nossa vida, como cristãos, é discernir a voz de Deus, porque a maior luta é que, primeiro, a gente descobre que não é só a voz de Deus que fala com a gente, três vozes podem falar com a gente. Além da voz de Deus, duas outras vozes podem falar com a gente. Então, se a gente não tiver esse entendimento, a gente já atribui qualquer pensamento, qualquer voz, qualquer coisa a Deus. Então, já é um problema, né? Já é uma luta isso. E se você entende, ah, então, três vozes podem falar comigo. Quem quer saber quais são as três vozes? Deixa eu ver. Três vozes, a voz da sua mente, a mente é a alma, a alma é a mente, a alma não é espírito. A alma é a mente humana, entendeu? A alma é onde fica sentimento. Sentimento não é aqui no coração que bate, é aqui. É incrível, né? Porque a gente fala, é o coração. Na Bíblia, quando fala, enganoso é o coração, não é o coração que bombeia, que está falando. É coração no sentido figurado de que, na verdade, é a alma. Quando a Bíblia fala coração, ela fala da alma. Enganosa é a nossa alma, mais, Jeremias 17, 9, mais do que todas as coisas. Olha que coisa difícil que é entender isso. A gente tem uma parte da gente. Três vozes podem falar com a gente. A primeira voz é a voz da mente, a voz da alma, a voz do teu pensamento, a voz da tua emoção. Dentro da alma é como se fosse uma mala, a alma, cheia de coisas. Ela é como se fosse uma sede que moram várias coisas. Então, na alma tem pensamento, sentimento, emoção, vontades, desejos, memória, tudo isso está na alma. Então, a primeira voz que a gente ouve na nossa mente é a voz do nosso pensamento, a voz da nossa alma. Enquanto eu estou falando, você está pensando. Entendeu? Então, essa primeira voz que a gente ouve na vida, tanto pessoas convertidas como pessoas que nunca se converteram. A gente vai ouvir a alma. A alma não depende de você se converter. Ela vem já desde que você nasce, já está com você. É a sua natureza emocional, sua natureza mental. É a alma. A segunda voz que pode falar com a gente é a voz de Deus. Deus pode falar com a gente? Pode. E a terceira voz que pode falar com a gente é a voz do mal, é a voz do diabo, a voz dos demônios. E a Bíblia fala que o diabo, ele pode, sim, assoprar na cabeça da pessoa? Fala. Botaram essa música por causa de quê mesmo? Eu quero saber. Eu tenho... Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Interromper a pregação. Eu tenho horror a fundo musical. Eu sei que quem botou com muito amor e carinho, eu tenho certeza disso. Eu senti o teu carinho daqui. Eu senti mesmo, diante de Deus. Eu senti um amor nessa música que você botou assim para mim. Eu senti, ai, vou ajudar a pastora, vou botar uma música para ficar mais tudo mais leve, né? Só que eu não quero que fique leve. Por isso que eu sou uma mulher. Por isso que eu não sou homem. Entendeu? Porque Deus me chamou sendo mulher porque ele sabia que eu não ia precisar botar fundo musical. Se eu fosse um homem barbudo, musculoso, bravo, com uma voz herão, aí precisava botar um fundo musical para dar uma maciada. Eu não gosto de fundo musical para pregação. Eu gosto para orar, para a gente chamar a adoração, amém? A gente adorar e orar. Mas fundo musical para pregar eu não gosto. Eu não sou contra, mas eu sou um pouquinho. Não sei se você entendeu. Por quê? Eu não duvido que Deus possa dar direção para algumas pessoas para usar de manipulação positiva na hora de uma pregação. Eu não duvido. Porque o diabo, ele faz isso. Ele usa de manipulação negativa para levar as pessoas para o lugar errado. Então, eu não duvido que Deus também, de vez em quando, dá uma manipulada aí no povo. Eu é que não faço isso, porque eu tenho horror. Porque eu penso que toda vez que alguém prega e bota um fundinho musical, está manipulando. Por quê? Porque eu estou falando justamente das três vozes. Há uma parte em você que não é teu espírito, que é a tua alma. E essa parte é o emocional. Você sabia que a coisa mais forte que existe da coisa humana, da natureza humana, é a emoção? Você sabia que a emoção pode matar uma pessoa num jogo de futebol? Você lembra quando teve aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson? morreram várias pessoas. Não foi só no Brasil, no mundo todo. Morreu de quê? O espírito? Não, morreu de emoção. A emoção é muito perigosa. Eu não gosto. Mas tem gente que eu não duvido que Deus mande, não. Não estou indo contra, não. Vai que Deus manda. Eu não tenho nada a ver com isso. Vai você e Jesus, né? Mas eu tenho horror, porque eu acho o seguinte. Quando eu não boto fundo musical, ou Deus fala contigo, ou não fala. Porque quando eu estava sentada no seu lugar e alguém estava ministrando, sem música, sem fundo musical, e Deus falava comigo, diabo, não conseguia roubar essa semente. Mas quando tinha fundinho musical, eu falava, é emocional, estou emocional. Isso é emocional, eu estou toda emocionada. Então, não é todo mundo que tem essa cabeça de questionamento, mas eu tenho. E eu sei que tem gente aqui que tem também. Então, eu não ministro para ganhar uma parte. Eu ministro para ganhar 100%. O Deus opera ou não opera? Uma vez eu fui fazer um evento de evangelismo numa igreja lá em Curitiba. Era um culto de mulheres. Me convidaram. eu preparei uma palavra. Ela disse, você tem uma hora. Eu falei, uma hora é difícil, mas eu vou preparar. Preparei um esboço minucioso, cronometrado, pedindo um trabalho absurdo para fazer. Mas preparei aquela palavra que eu ganharia 100% do meu auditório. 100%, entendeu? 100%. Não quero saber. Eu tenho a arma que Deus me deu. É o conhecimento dele, da palavra e do espírito. O que é que eu fiz? Comecei a ministrar aquilo que Deus me deu. A mulher do pastor sentada na primeira fila começou a passar mal, de medo das coisas que eu estava falando. A mulher começou a ficar pálida. Eu peguei e eu, cheia de alegria, rindo, tirava o microfone e falava, fica tranquila que está tudo bem. Daqui a pouco, a mulher branca, assim, ela não conseguia disfarçar. Botou um bilhete aqui para mim. O bilhete era assim. Ah, na hora que eu cheguei, elas disseram, temos 101 mulheres do mundo que não são crentes. Elas convidaram e elas numeraram e botaram o nome. Elas tinham cadastro de cada mulher convidada. Então, elas tinham tudo com o nome da metade. 101 mulheres. Eu falei, ih, legal. Aí ela botou o bilhete para mim e botou assim, você está sabendo que 95% do auditório é não crentes. Quer dizer, eu estava trabalhando para ela. Sempre trabalhei de graça na obra de Deus. E ela estava me atrapalhando. A pastora da igreja. Aí eu olhei bem para a cara dela, assim, a vontade da carne, né, se você deixar. É dizer, ai, meu Deus, né? Só que você não faz o que a sua carne quer. Você faz o que Deus quer, amém? Amém ou não amém? Mas você acha que você não tem vontade? Tem, ué. Isso é o ser humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É na tua alma que mora o seu sentimento, sua vontade. É, ué. Você não sabe que a alma e o corpo juntos formam a carne? Esse daqui representa o corpo, esse daqui representa a alma e esse daqui representa o espírito. O corpo e a alma juntos formam o que a Bíblia chama de carne. A Bíblia chama essa equipe aqui, ó, essa equipe aqui, o corpo e a alma juntos. A Bíblia chama de carne. E a carne, a Bíblia diz, milita contra quem? Contra o espírito. Nós somos assim. Espírito, essência, imagem e semelhança de Deus. Possuímos uma alma que é a nossa mente, onde ficam as emoções e moramos temporariamente no corpo físico. Quem entendeu? Esses dois juntos, o corpo e a alma, formam a carne. É por isso que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por quê? Porque você ainda vê o corpo, mas a alma você não enxerga. Só que os animais enxergam, né? Por exemplo, o cachorro sabe se você está triste. Você tem cachorro, ele vê quando você está triste, porque ele enxerga a sua alma. Também os demônios enxergam, sabia? Você sabia que os demônios enxergam quando você tem uma vontade? Você sabia que quando você está jejuando, por que vem gente te oferecer comida? Os demônios enxergam o que você sente. Por isso que Jesus disse assim, se um homem olhar para uma mulher e desejar fazer sexo com ela, sem ser casado, ele não precisa fazer, ele já pecou. Por quê? Porque na alma ele já desejou, já realizou aquilo e o diabo vê que o cara desejou. Quem entendeu? Já posso ir embora depois dessa, né? Já posso ir embora, já resolvi toda a pregação, já, não já? Aí tem gente fazendo assim para mim, não, não. Então, você sabe o que aconteceu? A mulher botou o bilhetinho, aí eu fiz assim, cheia do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não consegue fazer isso que eu fiz. Só cheia do Espírito Santo você consegue fazer isso que eu fiz. Eu fiz assim, olhei o bilhete, fez uma parte de mim, minha alma fez abençoada, para não xingar. Tipo, está me atrapalhando, estou aqui focada, ela me deu uma hora, eu tenho que correr com esse negócio. Em vez de orar, está ali intercedendo, chacataranã, orando. Não! Estava me botando um bilhete, fazendo cara feia. Aí eu peguei, olhei o bilhete, que eu podia ter lido. Você está sabendo, podia ter feito uma maldade, né? Não fiz não, porque eu estou cheia do Espírito Santo ali, né? Olhei para o bilhete, olhei para ela, fiz aham, estou sabendo. Aí ela fez assim, foi super engraçado. Eu estou rindo agora, na hora, não foi tão bom, não. Ela fez assim. Qual é a leitura corporal da pessoa? Está bom, mas eu não estou gostando do que você está falando. Na hora que eu fiz o apelo, vem na frente quem quer entregar a vida para Jesus. 101 mulheres vieram na frente. Por quê? Porque se você entender quem você é em Deus, entender quem Ele é, e você realmente se dedicar a aprender a transmitir a mensagem, você vai ter 100% de sucesso. É só você se dedicar e se esforçar, porque Ele já é contigo. Amém? Estou continuando. Três vozes podem falar com a gente. A primeira voz é a voz do nosso pensamento? Sim ou não? A segunda voz é a voz de Deus? Sim ou não? E a terceira voz é a voz do diabo? A Bíblia fala que o diabo, ele lança setas. Como é que você vê isso? Você vê isso em Efésios 6, quando fala que o escudo da fé, ele apaga os dardos, as setas inflamadas do diabo. E o que são essas setas? É quando o diabo vem e fala na nossa cabeça, na primeira pessoa do verbo. Ele fala, eu acho que fulano me detesta. E quando ele faz isso, ele fala assim, ele fala para você pensar que esse pensamento vem de você. E é muito difícil de discernir quando você ainda não tem esse entendimento. E é por isso que tem tanto lar, onde mesmo as pessoas se amando dentro da casa, o diabo ele seta as pessoas e coloca as pessoas umas contra as outras. Porque ele vê que a pessoa não tem esse entendimento, não sabe se posicionar e não sabe se defender. Vocês estão entendendo? Você precisa entender que não é só o seu pensamento. Existe e não é só Deus. Por exemplo, eu estou cansada de ver a área que eu tenho dedicado mais a trabalhar, que é a área de relacionamentos, principalmente para os solteiros adultos. Por quê? Porque há um povo muito sofrido na igreja. A igreja, não a sua, não a minha, mas eu digo, a igreja na Terra, por muitos anos, tem se dedicado a trabalhar com jovens, casais. O Ministério de Crianças tem crescido muito de 20 anos para cá. A gente viu as igrejas entenderem a importância de um Ministério de Crianças, sim ou não? Pois é, mas olha quem ficou para fora. Os solteiros adultos, acima de 29, de 30 anos. A pessoa chegou com 30 anos, 31 anos, ela não se encaixa mais no grupo dos jovens. Ela já é chamada de velha no grupo dos jovens. Também não se encaixa no grupo dos casais. Pelo contrário, se for mulher bonita e ela estiver querendo frequentar, ela já vai tomar olhares atravessados, de esposas, de mulheres mais ciumentas ou mais inseguras. O que é que você está aqui com o meu marido? Onde o marido é meu? Está olhando para o meu marido? Já fica um clima pesado. E muitas, eu recebo, não é uma nem duas, eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo, eu era crente, nasci na igreja, era virgem, até os meus 30. Com 31, não aguentei mais, fui para uma balada e entreguei meu corpo para o primeiro idiota que eu conheci. Ah, mas ele precisa ser idiota? Não. Mas, às vezes, é. Vai fazer o quê? Às vezes, a mulher também é. Tem gente de todo tipo nesse mundo. E aí, o que acontece? Aquela pessoa me manda uma mensagem dizendo, se eu tivesse conhecido o seu trabalho com solteiros antes, eu não teria feito isso. Mas a pressão é tanta e falta tanto ensino nessa área. É um sofrimento tão grande que a gente vê os solteiros levando. Por quê? Porque, como já tem muita gente casada que não teve orientação, já tem muita gente casada tendo que consertar casamento. E, como tem muita gente casada tendo que consertar casamento, porque não fez os protocolos do reino que eu ensino, a pessoa não fez, por exemplo, o protocolo do culto das princesas. Porque o culto das princesas ensina a mulher solteira como não aceitar, como apenas aceitar o cara certo. Não aceite. Só que existe toda uma cultura secreta na Terra que tem por trás uma galera do mal, não é machismo nem feminismo, não é uma galera do mal, que conspira secretamente para fazer. Não, você tem que aceitar o primeiro que aparecer. Entendeu? Por quê? Porque quem está por trás? O diabo, lógico. E por trás, quem é que é instrumento do diabo? Os caras que não valem nada. O homem é abusivo, o homem que não presta. Também tem mulher assim, viu? Não é só homem, não. Mas estou te mostrando, por exemplo, no culto das princesas, as mulheres vão fazer o culto, todas são solteiras, não pode ser casada para fazer. Porque se for casada e fizer, vai ficar com depressão, se não estiver feliz no casamento. Porque você vai ver tudo o que você fez de errado, aí não vai poder largar teu marido, você vai ter que lutar pelo seu casamento. Então, não é para fazer se não for solteira, ok? O culto das princesas não está funcionando agora, é online, porque na pandemia tive que adaptar a minha vida. E eu abro a turma de meses em meses. Então, você tem que ficar ligado nas minhas redes sociais. Eu ia até botar aqui o cartaz com QR Code, mas não vou. Porque depois fica todo mundo, eu estou tentando e não consigo. Calma. Agora, depois de muitos anos, são 12 anos que eu faço o culto das princesas, eu, depois de muitos anos, fiz o dos príncipes. Os homens me pedem. Eu tenho um grupo menor de homens que me seguem, que curtem o meu trabalho, de homens solteiros, adultos. E eles, pastora, faz para a gente. Pastora, tá bom, vou fazer. E eu achei que ia ter, assim, uns 20 homens na minha turma. E quando eu fiz, eu fiz a maratona dos príncipes, no final do ano passado. Tinham 70 homens na minha turma. Eu me senti muito honrada, porque eu achei que tivesse no máximo 20, eu já estaria muito feliz, sabe? E na minha turma, hoje, tem 140 alunos. Olha que coisa linda. Eu me sinto, assim, como uma multidão. Eu não sei se vocês entendem o quanto isso é importante para mim. Porque, para mim, são 140 homens solteiros, adultos, que querem santidade, que querem namorar da forma certa, que querem honrar a sua futura esposa, que querem fazer tudo certinho. Isso é uma grande bênção. Para mim, é uma grande multidão. Se desses 140 saírem 140 pastores, serão 140 igrejas. Maravilhosa. Você está entendendo a minha visão ou não? Nunca menospreze um número menor. Nunca, jamais. Mas, porque, dentro de um auditório com cinco pessoas, pode ter cinco grandes líderes que vão mudar os cinco continentes. Amém ou não amém? E aí, a maratona dos príncipes, eu transformei, eu gravei ela em 12 dias, quase enlouqueci, mas está tudo bem, agora já estou bem. Depois que eu gravei, eu transformei ela no curso Homem Real. Mas é punk, é de sofrer, viu? É dar uma dozinha dos bichinhos. Meu Deus, eles apanham muito. No culto das princesas, as mulheres apanham de cabo de vassoura, as mulheres lá. Dá muita pena também. E aí, o culto das princesas é proibido para homens. Mas, o dos príncipes, eu não proibi para as mulheres. O que é que eu fiz? Fiz a turma dos homens sem as mulheres ter acesso, porque elas não vão ver o que eles botam, elas não vão ver quando eles perguntam sobre pornografia, elas não vão ver quando eles perguntam sobre masturbação, que é a luta dos soldeiros. Elas não vão ver quando eles perguntam das lutas deles. Elas não entram em acesso, em contato com isso. Mas aí, eu fiz uma turma para elas assistirem as aulas deles. Porque elas falam, eu quero saber o que você vai ensinar para eles. Não estavam nem dormindo. Falei, vou fazer uma turma para vocês, que vocês não vão ter acesso a nada deles. Teve mulher que me mandou mensagem. Pastora, eu realmente converti, foi quando eu vi o que você ensina para eles. Por que que minha cabeça só mudou? Eu falei, porque tu tem tanta idolatria com o homem, tu tem tanto medo de ficar sozinha, que quando você entendeu que ele vai pensar que tu é uma cachorra, você se converteu, você se ajeitou. Tem mulher que é tão obsessiva pelo homem, ela tem um negócio com o homem, que ela, minha filha, não faça isso, não. Seja obsessiva por Jesus. Porque se você tem Jesus, você tem tudo de melhor. Se Jesus for o primeiro lugar do seu coração, todas as outras coisas vão se ajustar na sua vida. Não coloca marido, não coloca namorado, não coloca relacionamento, não coloca prazer, não coloca comida. Aí é difícil demais, não é? Porque a gente não pode fumar, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não é? Aí a gente fala, não, mas comer eu vou comer. Um amigo meu foi casar, falou pra mim que foi fazer o bufê do casamento, o bufê do casamento perguntou se era crente ou não crente. Eu falo, por quê? Porque se for crente, é o dobro do preço. Eu falo, por quê? O preconceito religioso é esse. Aí o pessoal do bufê falou, não é porque o crente não bebe, mas come o dobro. E não é verdade? Aí eu, misericórdia, eu não quero mais essa vida pra mim não, eu preciso emagrecer. Gente, engordei 20 quilos, mas tá tudo bem, vou melhorar. Já tô fechando a boca, mas tá difícil, viu? Fácil não é não. Quem concorda? E por quê? Porque a nossa alma, ela busca o prazer. A nossa alma, ela fica querendo sensações, sensações, prazer. O nosso corpo, ele tem cinco portas de entrada para as vontades. Quais são as cinco portas de entrada no nosso corpo? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Os cinco sentidos. Então, no teu corpo, você tem cinco portas de entrada de sensações, de percepções dessa dimensão. Essas cinco portas fazem com que você desenvolva, tanto no corpo quanto na alma, vontades. E esses dois juntos formam a tal da carne. E a carne, ela é esse problema. Ela tem cinco portas de entrada, cheia de memórias desde que você era criança. As coisas ruins que te aconteceram desde criança, tá aqui gravado. Aqui você tomou um sorvete um dia, você nunca mais esquece o sabor do sorvete. Você passar na frente da sorveteria, você lembra o sabor do sorvete. Mas também coisa ruim, também você lembra. É fácil viver? Não é fácil viver, gente. É um desafio viver. Vamos ter paciência uns com os outros, amém? Teu irmão do teu lado, tua irmã do teu lado, também tá em alguma luta interna. Não é brincadeira. Cada um com a sua história, né? Tem gente que teve um lar melhor, um lar mais saudável, um lar com mais amor. Aí é mais fácil, de certa forma. Mas, às vezes, a pessoa vem para a Terra e nasce com uma personalidade aqui na alma um pouco mais rebelde. Tem gente que tem uma personalidade mais obediente. Tem gente que gosta, tem gente mais prazer em obedecer. Tem gente que ninguém manda em mim. Você já viu? Essas pessoas assim, ninguém manda em mim. E tem gente que, às vezes, tá com o encosto da rebeldia, né? Tá com o espírito da rebeldia. Que é difícil. Como é que você vai conseguir fazer as coisas certas se você confia no que você gosta? Você confia no que você tem vontade? Você confia na sua percepção? E ainda tendo o diabo para falar na sua cabeça, lançar setas, dados inflamados? Como que eu vou conseguir viver e ser feliz e vencer e ser pleno? Deixa eu contar um pouco da minha história para vocês. Eu me converti em outubro de 97. Em outubro de 1997. Eu fui a primeira na minha casa a se converter. Você imagina? Quando Deus vai salvar uma família, Ele ora para aquela família, Ele primeiro procura o pior. Ele fala, não, deixa eu procurar o pior. O pior eu vou começar por ele, porque depois que eu pegar isso aí, já está fácil pegar os outros. Quando Ele olhou para a minha casa, quem que Ele achou de pior? Quem converteu primeiro na sua casa? Deixa eu ver. Também meus colegas. Então, presta atenção. Eu me converti primeiro, porque eu era muito ruim. Eu era ruim demais. Não era uma pessoa de um coração mau, não. Mas eu era uma pessoa cheia de demônio. Eu era a pessoa mais endemoniada da minha casa, sem dúvida. Perturbada. Tinha vontades perturbadas, toda errada. Aí eu me converti. Quando eu me converti, quando eu cheguei na igreja, eu queria muito agradar a Deus, porque eu realmente converti de verdade. Eu realmente conheci Jesus, entendi que Jesus tinha morrido por mim. Eu entendi quem era Jesus. Eu fiquei tão apaixonada por Jesus, que eu queria muito, muito. Eu quero fazer tudo que agrada a Deus. Eu amo Ele. Quando você vê uma pessoa na igreja, falando que é crente, mas não tem vontade de agradar a Deus, não converteu. Não converteu. Deixa eu te contar. Tem gente que está na igreja, pelas coisas que Deus dá, pelas coisas que Deus faz. Não porque se apaixonou por Ele. Tem gente que está na igreja assim, eu vou fazer de um jeito que o pessoal de lá veja, vou deixar aqui o espírito, a alma aqui e todo mundo vê. Tem gente que está na igreja, que não quer obedecer a Deus, quer fazer as coisas do seu próprio jeito, mas quer andar com Deus, porque sabe que Deus é poderoso, que Deus faz as coisas acontecerem, a pessoa interesseira. Você se casaria com uma pessoa, que você descobre que a pessoa está com você por interesse? Você se casaria com uma pessoa, que você descobriu que essa pessoa está contigo por interesse? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Ué, mas por que Deus tem que casar com uma noiva, que a igreja é a noiva de Deus? Que é interesseira? Você tem que buscar ter essa experiência com Deus. Se você ainda não teve, você tem que buscar. Se você só sentiu aquela coisa gostosa do Espírito Santo, aquela brisa suave do Espírito Santo, aí você sentiu, você falou, ai, como é bom, né? Ai, é uma delícia, né? Está nesse ambiente. Mas você ainda não está com aquele temor no coração de desagradar a Deus, aquela vontade de agradar a Jesus? Você entende, você só sentiu o quão maravilhosa é a presença do Espírito, mas você ainda não se converteu. Converter, você realmente se apaixona por Deus, você se apaixona por Jesus. Você entende que sem Ele, você estaria lá, já com o nome escrito, lá para queimar no mármore do inferno. Você entende isso? Você fala assim, não, se não fosse Ele, eu estava lascada. Eu ia me arrebentar. Eu ia para o inferno. No dia que Jesus apareceu para mim, em outubro de 97, Ele me revelou quem eu era, Ele me revelou quem Ele era. e Ele me revelou aonde eu estaria se Ele não tivesse morrido por mim. Quando eu entendi que eu era pecadora, que eu era imunda, que os demônios tinham legalidade para me levar para o inferno, quando eu entendi isso, eu chorava tanto. E o meu choro era, eu não mereço. O que eu fiz para você me salvar? O que eu fiz para você aparecer aqui e me dizer tudo isso? Eu não mereço. Eu tenho vivido em pecado até aqui. Eu tinha 24 anos. Hoje eu estou com 49. Eu tinha 24 anos e eu chorava. Eu dizia, na hora que Ele apareceu para mim, em espírito, eu dizia, eu não mereço, eu sou podre, porque eu enxerguei que eu era podre. Porque antes eu não achava que eu era podre. Mas quando Ele apareceu, é como se você pegasse um lençol muito branco e um lençol encardido do lado. Até você colocar um lençol novo, você não percebe que o encardido está encardido. Você só percebe que o encardido está encardido quando você compara. Quando Jesus se revelou, eu comparei comigo. Eu fiz, eu sou imunda, tu és santo. E eu chorava, chorava, chorava. E Ele começou a falar comigo, e era muito forte, porque a presença de Jesus é amor em essência. E não é um amor que faz assim, não, é um amor que faz, é um amor que te consome. Não é um amor que você fica, que bonito, não. É um amor que você se joga no chão e berra. É um amor que parece um fogo consumidor. Tente imaginar se o amor pudesse se materializar. De qualquer ser humano, poderia ser um ventinho, uma água, uma coisa macia. O amor de Jesus é um fogo que queima, arde assim. É uma coisa muito impressionante. E eu me converti, tive uma experiência real com Jesus. Ele se manifestou para mim, eu fui a primeira da minha casa. Depois disso, eu fui contando para a minha família com muita dificuldade. Eu não tinha nenhuma sabedoria, eu era burra, eu era burra. Hoje eu sou inteligente. Não é brincadeira, não é demagogia, não estou exagerando. Eu vejo entrevista minha, eu vejo gravações minhas, alguma coisa assim antiga que eu tenho. Eu era burra, eu era vazia, eu era oca, tinha um bom coração, não era uma pessoa de índole má, não. Mas eu era burra, eu não tinha conteúdo, era supérflua. eu fui recebendo, eu não recebi só a salvação quando ele se revelou para mim, eu fui recebendo inteligência. Andar com Deus, abrir mão de tudo que é do mundo, não é brincadeira, mas o que você ganha em troca é tão maravilhoso, é tão melhor. Muitas pessoas não conseguem viver isso, porque na hora que a pessoa recebe Jesus, o diabo, como se fosse um garçom infernal, com uma bandeja cheia de pecado, ele fica aqui na carne, atiçando tuas vontades nos seus cinco sentidos. Olha, ouve, pega, cheira, pega, prova. E muita gente não consegue romper, porque não vai para o nível do espírito. Fica aqui, teve uma experiência com Jesus, mas fica olhando, então eu não posso mais fazer isso, fica olhando para a bandeja do diabo. E é por esse motivo que você vai ouvir por aí, por aí, gente dizendo assim, ah, o pecado é bom. Ah, não fala isso perto de mim, não. Fala, não. Só vai dizer que o pecado é bom se você nunca provou da bandeja do céu. Você vai achar uma, 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 um arroz, eu gosto muito de arroz com ovo mexido, eu gosto, não sei se você gosta, mas eu gosto muito. Um ovo mexido na manteiga, um arrozinho fresquinho, a coisa mais gostosa que tem, não é? Mas você já experimentou comer num restaurante da Deise Paparotto, que ela que ganhou o Masterchef? Ela é minha amiga, crente. Eu fui comer num restaurante que a Deise é chefe outro dia, com o pessoal da igreja que ela congrega, ela fez um, uma experiência gourmet para a gente. Cada prato que vinha na minha frente, eu gritava. ela dizia, como assim? Como assim? Arroz com ovo é uma delícia, eu não tiro o seu valor do arroz com ovo, não, porque eu gosto. Mas você já experimentou sentar numa mesa com um chefe, que é um cordon bleu, uma pessoa que foi formada lá na França, no curso de chefe, você já sentou para comer uma comida dessa? Quando você nunca comeu, de repente você vai achar que a coisa mais gostosa que existe é o arroz com ovo. Você está entendendo? É que nem uma pessoa que nunca, nunca provou um brigadeiro. Um brigadeiro feito assim em casa, puxa, puxa. Aí a pessoa só comeu até hoje frutas. É uma delícia a fruta, não é? Mas por que fruta não dá problema de saúde? Porque o açúcar é feito pela cozinha do céu. É um açúcar neutro, leve, não é droguinha, não é? Não é droguinha. Agora, leite condensado já é, a primeira de muitas drogas, de drogas pesadas, não é? É a porta para as drogas pesadas. É a leite condensado, não é? Quem nunca, não é? Fez os dois furinhos e, ó? Quem nunca, não é? É uma barra pesada, não é? Então, se você chegar para uma pessoa que mora lá numa tribo de índio e a pessoa falar, você já comeu banana? Você já comeu maçã? É uma delícia, você vai dizer, é uma delícia mesmo. Mas você já comeu brigadeiro, aquele que puxa assim, de festa? Quem está me entendendo? Quando uma pessoa chega para mim e diz, o pecado é bom, eu digo, você não provou o que eu já provei. Você nunca provou o que eu provei. Porque você tivesse provado o que eu já provei, você diria, não, o pecado realmente sabe entreter, sabe te seduzir, oferece um tipo de prazer, mas ele não pode se comparar com a bandeja do céu. se você nunca viveu isso, enquanto eu estou falando, você está pensando aqui com a tua alma assim, como é que deve ser? Que esse desejo cresça em você e que você realmente vá usar esse desejo para buscar desesperadamente ter a tua experiência com Deus. porque o que me fez ser uma crente indesviável dos caminhos do Senhor, apesar de todos os levantes, apesar de todos os trabalhos satanistas, apesar de todas as bruxarias, apesar de todo tipo de coisa que você puder imaginar, o que me fez conseguir foi ter essas experiências, porque o diabo não consegue apagar elas, entendeu? Elas são marcantes e definitivas na tua vida, você não pode se tornar um crente que aceita e acomoda o estilo indivíduo que você já viveu até aqui, você tem que se tornar uma pessoa insaciável na presença de Deus, querendo sempre mais, a gente se torna insaciável aonde? Pergunta aonde? No rodízio de pizza, no rodízio de comida japonesa, eu que o diga, é fácil ser uma pessoa obediente no rodízio de pizza? Não é, apaguei R$ 39,90 no rodízio barato, beleza, paguei R$ 39,90, o que que vem na tua cabeça? Vem uma seta de um demônio que fala assim, é um espírito, ele vem e fala assim, eu vou comer tudo que eu puder para fazer valer cada um real desses R$ 39,90. Parece que baixa um encosto na gente, a gente parece que fica louco, a gente nem mastiga a comida, nem mastiga a comida, a gente vai engolindo, daqui a pouco está abrindo o botão da calça, mas a gente aponta o dedo para o maconheiro, a gente aponta o dedo para quem cheira a cocaína, a gente aponta o dedo para os pingus, não é assim que a gente faz? Ah, isso é pecado, a gente precisa muito se converter, não precisa? A gente não é brincadeira não, então o que acontece? É difícil, porque a nossa alma tem esses anseios, como é que eu faço? Eu vou contar um pouco da minha história, como é que eu fiz, por exemplo, como é que eu faço hoje? Eu tive que ter essa experiência, como é que eu fiz para conseguir ser constante na presença de Deus? Porque é muito gostoso você viver de experiências, mas de repente vem um período na tua vida, como já veio na minha, alguns, vários, que você não tem nenhuma experiência, que parece que você está meio que parado, sabe? E você fica assim, ai, parece que as coisas... Tem gente que muda de igreja, tem gente que, ah, a minha igreja é que não tem mais unção, bota a culpa na igreja. Tem gente que vai para outra igreja que está tendo mais barulho, eu amo barulho, amo. Quanto mais o povo grita, mais eu falo, yeah, eu amo, sabe? Eu amo igreja barulhenta, não tenho nada contra, eu amo, muito silenciosa, eu não gosto não, barulhenta que eu gosto, porque eu acho que o diabo, ele roubou as alegrias ao longo dos séculos, dos milênios, para os cultos dele. Pergunta, quais são os cultos do diabo? Shows são cultos. Shows, shows do mundo. Aquele show que a pessoa paga o desmo antecipado, paga a oferta antecipada, o ingresso que a pessoa paga, você acha que é o quê? Está tendo aí agora o negócio do demônio Val aí. Né? O povo paga caro ali. Eu já fui dali, já fui daquele ambiente ali. O povo paga caro. E aqueles festivais, aquele outro festival, Rock in Rio, Lollapalooza, quem sabe quanto que estava custando? Eu não sei quanto estava custando, mas eu acho que era mais de 800 reais. Eram uns 800 reais, né? Por aí. Um ingresso, não é tipo isso? Os 800 reais. Um ingresso. Tem gente que nunca deu no altar 800 reais, mas pagou no culto do bicho. E quer repreender o devorador. Como que você vai? Olha só que incoerência. Como que você vai repreender o devorador se você paga para o devorador? Sara não sabia que show era culto. Sabe, não? Você nunca percebeu? Você nunca percebeu que num show as pessoas batem palma assim, olha. Olha como eles batem palma num show do mundo, olha. Ninguém bate palma igual alguns crentes, assim, cansado. Como é que o povo do mundo bate palma lá no culto deles, olha. Olha. com toda energia. Você nunca percebeu que os artistas fazem esse movimento? Você acha que é o que eles acham? Eles acham que eles estão agradecendo o público. Você acha que é isso? acorda, gente. Por que você acha que os artistas do mundo são chamados de estrelas? Apocalipse 22, 16. Jesus disse, eu sou a estrela. O diabo quer, né? Ele tenta, né? Roubar a adoração de Deus o tempo todo. Vocês estão entendendo? Não é fácil. É fácil? Não é fácil. Tu cresce, tu vem de uma cultura, de uma família que isso era normal, aí tu tem um encontro com Jesus. Tenta imaginar eu nasci numa família, eu fazia show. Eu era uma artista do mundo, fazia show. Cantei em grandes festivais, cantei em Rock in Rio, em grandes festivais. Você imagina o milagre que é eu ser crente quanto tanto que eu sou crente hoje? Mas como é que eu saí daquele lugar completamente cega para uma pessoa que hoje entende permanece, tem constância e ainda ajuda os outros? Você não quer saber, não, como é que eu consegui? Não, você não quer saber? À noite eu vou falar mais, tá? Sobre algumas áreas que eu não vou poder aprofundar aqui, tá bom? Ah, não, não dá tempo, tem que dividir a administração, senão eu não consigo. Eu sei que você, talvez, não venha à noite, aí assiste, tá? Eu vou ter que, se for filmar à noite, eu não vou poder falar certas coisas, porque tem coisa que não dá para falar que dá problema de mimimi. Não, porque está filmando, tem coisa que eu não posso falar que dá probleminha de mimimi. Entendeu? Voltando para a Terra, aí, como é que eu saí de lá? Vamos lá, eu me converti, pensa numa linha do tempo, outubro de 97 até 2022. Pensa numa linha do tempo. Eu tive marcos, eu tive momentos de grandes decisões, mas eu tive muitos hiatos onde não estava acontecendo nada. Como manter a constância? Primeira coisa que me aconteceu, eu tive um encontro com Jesus verdadeiro, uma experiência verdadeira com Jesus que você tem que buscar até ter. Ponto. Segunda coisa, eu tive pastores, eu tive igreja, eu aprendi a andar com a igreja, eu era um bebê espiritual, um bebê não sabe andar sozinho. Eu me submeti à autoridade pastoral, uma coisa que está fora de moda, já reparou? Esse assunto? Esse assunto ninguém mais fala, está fora de moda. não está fora de moda isso? Você escuta a pregação sobre tem que se submeter à autoridade do teu líder. Isso está fora de moda, você reparou que esse assunto está fora de moda? Pensa um negócio que eu aprendi com força, foi pelo menos cinco anos da minha vida, submetendo 100% à autoridade. Meu pastor, minha liderança me dizia, não faça, faça, não faça, aí tem gente que fala, isso é controle, está controlando a sua vida. depois de uma criança de dois anos, se não tiver controle, morre. Hello? Por que que eu tenho autoridade para ministrar? Por que que eu expulso os demônios assim baixinhos e ele sai? Precisa ficar gritando, por quê? Porque eu me submeti à autoridade. Só tem autoridade quem se submeteu à autoridade. É um princípio. não tem autoridade, tem gente que não tem autoridade, nunca se submeteu. Não é quebrantado para se submeter, eu preciso aprender. Então, primeira coisa, tive experiência com Jesus, depois realmente eu fui discipulada, eu fui acompanhada, eu fui confrontada, eu fui tratada, teve muita coisa que eu odiei ouvir dos meus pastores. Eu odiei ouvir, odiei. Mas eu falei, vocês devem ter razão, eu vou orar. E Deus falava comigo, eu me convencia, quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo. Mas meus pastores falavam na minha cara. Cheguei na minha igreja, eu queria cantar no louvor. Eu era cantora de onde? Do mundo. E eu queria cantar no louvor. Tinha uma irmã que ela cantava muito mal. E eu me achava tal, eu achava que eu cantava melhor que ela. Aí eu falava, pastor, estou com vergonha de trazer meus amigos artistas aqui para conhecer a igreja, porque aquela irmã cantava muito mal. Aí o meu pastor, na época, falou, minha filha, você sabia que Deus não ouve a voz? O louvor não é para a sua amiga, não, não é para você, não. Louvor não é para a igreja, não. Louvor é para Deus. Aí eu disse, hã? Porque quando você está com a mente cauterizada com o esculto lá do mundo, do show do mundo, sua mente entende que o servo, quem está aqui é servo de quem está sentado aí. não, quem está aqui é servo de quem está aqui, na eternidade. A gente não toca, não canta para agradar o público da plateia, não, é para ele gostar, quem está entendendo. Mas isso também, essa pregação também está difícil de achar, ela também está em falta. E aí o que acontece? Ele virou para mim, o homem que foi meu pastor primeiro, pastor que eu tive, ele falou para mim assim, Deus não ouve a voz. Eu falei, como assim? Deus não ouve se está afinado. Deus ouve o som que sai do teu coração. Por isso que tem lugar que o povo não canta tão bem, não toca tão bem e o fogo desce, há um som, é quase palpável. E tem lugar que é um show tudo perfeito, impecável. É uma forçação de barra. É um culto todinho, alma, 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 não tem uma gota do espírito. É alma, você já viu o culto que é alma, 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 como é que é um culto que é alma? Só emoção, não tem mudanças reais. Emoção, eu vou no cinema e sinto, a propaganda às vezes me emociona, na televisão. Emoção? Emoção você vê num filme, uma emoção, um filme de desenho de infantil, eu tenho emoção. As mudanças reais só acontecem no nível do espírito, e descem para a alma e descem para o corpo. Culto que só tem emoção, emoção, manipulação da emoção, 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 não tem espírito? Não tem a presença real do espírito de Deus? Não vai mudar nada na nossa vida. Vocês estão me entendendo ou não? É por esse motivo que às vezes tem pessoas que conseguem subir no altar em pecado. se a gente estivesse realmente priorizando a consagração dos altares das nossas igrejas, se um músico, um cantor, uma cantora, uma música, subisse em pecado, ia passar mal na hora, não ia aguentar. Mas como as pessoas na terra têm aberto mão do espírito pelo prazer, as pessoas têm feito, muitas igrejas têm feito uma negociação para encher igreja, um superinvestimento em que seja bom a música. Eu não sou contra a gente ter um louvor de excelência, não confunda o que eu estou falando, mas a gente precisa ter critério. Qual é o primeiro critério para o altar? Talento ou santidade? Então, o talento é importante, queremos, queremos o talento sim, mas na falta de alguém que tenha santidade junto com o talento, só tem dois irmãos chegaram hoje para tocar o piano, tocar o violão, vamos supor, um só tem a unção e a santidade e não tem o talento, só toca pela misericórdia, talento nenhum, mas é santo, está em consagração, não peca, está vivendo em santidade em várias áreas da vida dele, porque não é uma área só, é um estilo de vida. E temos um outro que é novo convertido, ainda está no pecado, ainda está no processo de libertação, mas toca muito. O critério para subir no altar tem que ser santidade, nós temos que priorizar a santidade, temos que dizer, não, quem vai subir, mas ele não toca tão bem, mas toca, e vai assim, porque Deus não precisa que toca bem. A gente que fica preso no prazer que a gente sente quando a pessoa tem talento, que o talento dá prazer para a gente, para a nossa alma. Então, claro que é maravilhoso quando o ministério é discipulado e os músicos de talento são discipulados a ponto de ter talento e santidade, aleluia, é o sonho de todo pastor, amém? Nossa, meu louvor é lindo, minha equipe de louvor é uma equipe talentosíssima e santa. Olha que coisa, que sonho dos pastores. Mas isso tem sido negociado. Eu conheço igrejas, lógico que eu não vou dizer o nome das igrejas, que os músicos ganham um salário mesmo, independente até de ser crente, para tocar, para que o louvor seja bonito. Porque o pastor está preocupado em determinados lugares que enche o templo. E aí, qual é o culto? Pergunta, qual é o culto? Não é para Deus, é um culto para o ser humano. Por quê? Porque as pessoas que vão para esses lugares não são transformadas e são adoradores da adoração. Não são adoradores de Jesus. Eles são adoradores do prazer da música. Vocês estão entendendo ou não? É desafiador hoje em dia a gente ter um culto realmente que tem a unção. Amém? Mas queremos a santidade e a unção. Amém? Todo povo do louvor é o povo mais atacado que existe. Por quê? Pergunte. Porque o diabo, ele era chefe da orquestra do céu. Então, não existe nenhuma pessoa mais atacada na igreja do que quem sobe no altar. Quem sobe no altar é mais atacado que quem está sentado aí. Aqui é a linha de frente da batalha de guerra. se você sobe aqui com brecha, você é visado no mundo espiritual. Quando eu cheguei na igreja, eu tive vários momentos de transformação. Um dos momentos foi que eu queria cantar e eles disseram, você não vai cantar, você canta no mundo. Eu disse, por quê? Nós estamos te protegendo. Por protegendo de quê? Você não entendeu que aqui não é palco para dar show. Aqui é linha de guerra. Quando você sobe aqui, o inferno te conhece pelo nome. Não é lugar para a criança ministrar. Ah, vamos fazer uma homenagem de dia das mães? Vamos, vou botar as crianças. Não é ministração. É uma apresentaçãozinha de homenagem para as mães. É diferente de igreja que eu já vi que põe a criança para tocar. Só conta, você vai ver. A cada 100 crianças que são colocadas no altar, uma só permanece firme. Às 99, desvia. Uma criança não tem estrutura para estar com uma metralhadora na linha de frente da guerra, lá da onde está acontecendo essa guerra horrorosa. Não tem. Por quê? Porque a gente põe uma criança no altar? A gente não tem entendimento. Então, o que foi acontecendo comigo? De outubro de 97 até aqui, eu passei por muitas situações, mas eu tive um período de discipulado. Tudo isso que eu estou te contando, eu aprendi no meu discipulado, quem está ouvindo? Quanto tempo de discipulado eu tive? Seis anos ao todo. O que foram esses seis anos? O que eu podia fazer? Pergunta, o que você podia fazer? Não podia pisar no altar para pregar. Se eu quisesse limpar, faxinar, varrer o altar, podia, mas não para ministrar. Mas o que eu fazia? Trabalhava em todos os ministérios que eu podia na igreja porque eu queria servir. Eu trabalhava na faxina, eu trabalhava no ministério infantil, eu trabalhava em muitos ministérios que não estavam em evidência, quem está ouvindo? E assim eu fui forjando o meu caráter de que? De estrela. De que? De serva. Porque esse tipo de coisa é o que faz uma pessoa que era artista se converter de verdade. A pessoa não vai virar realmente crente sendo artista se ela chegar e for bajulada na igreja. Ah, tem que ser amada, acolhida, como qualquer irmão, qualquer irmã, amém? Só que eu tive essa bênção, eu tive essa sorte, que é um presente de Deus na minha vida, não é sorte, de ter pessoas que me falavam a verdade, que me confrontavam. Então, eu tive o discipulado de seis anos, depois de discipulado de seis anos, eu fui ungida missionária, porque aí eu consegui sair do meu trabalho secular e conseguir me dedicar totalmente ao meu trabalho para o Senhor. Fui ungida missionária e aí começou uma outra etapa, onde eu fui aprender a guerra no campo missionário, que aí é um outro nível, uma coisa é teoria, outra coisa é na prática. E foi aí que eu enfrentei o maior gigante de todos. Pergunta qual era? Minha alma. Eu estava passando a roupa um dia, já com um ano de ministério, e eu estava chorando em cima da tábua de passar, passando a roupa para ir pregar e chorando. E eu chorava e falava para Deus, Deus, eu não estou mais aguentando ir ministrar. Está muito difícil, eu não tenho nada para dar para esse povo, porque eu não estou bem, eu não estava em pecado, mas eu estava exausta. Mas não era uma exaustão física, é isso que eu quero que você entenda. Podia estar um pouco cansado fisicamente, não era uma exaustão física. Existia em mim um governo que não era o governo do Espírito Santo. Eu já era liberta, já tinha sido discipulada, era uma mulher de Deus. Eu quero que você entenda que é um conjunto de princípios, de estilo de vida para ser um cristão vitorioso, uma cristã vitoriosa. Você não pode nunca parar e estagnar, achar que você já aprendeu tudo. Quem entendeu? Tem sempre uma coisa nova para a gente romper. É um constante crescimento, você entendeu? Então, o que aconteceu? Eu fui. Depois de todo esse tempo, me achando-me. Vou ser missionária. E, de repente, eu dei de cara com isso aqui, com essa aqui, a minha alma, tentando me derrubar. Como é que é um governo da alma? Pensa que eu era crente, pensa nisso. Eu amava Jesus, eu tive uma experiência verdadeira de conversão. Imagina quem não tem. E é colocado no campo missionário. Eu sobrevivi porque eu tinha base, você entendeu? Como é que é o governo da alma? Pergunta para mim. Vou te mostrar como é que é. Pergunta. Governo da alma é assim. Quando você é uma pessoa, eu era assim até o ano 2004. Comecei meu ministério em 2003, início de 2003. e lá para o final de 2004, foi quando Deus me libertou. Passei um ano já querendo desistir do ministério. O governo da alma é assim, preste atenção. Sua alma, quando ela te governa, ela é a líder da tua vida. O que é isso quando a tua alma te governa? Você se torna um crente, crente governado pela alma, crente que eu vou chamar de crente almático, está bom? Um crente almático. Você se torna um crente almático que você, tudo que você faz e que você vive na tua vida cristã com Deus é pela alma. Olha que desgraça isso aqui. O que é a alma? O lugar do sentimento. O que é a alma? O lugar da vontade. Mas a alma não foi ordenada por Deus para ser a liderança da nossa vida. Deus não mandou que ela fosse. Deus mandou que a gente andasse em espírito. porque ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele não procura quem adora em alma. É difícil, não é? A alma está ali na palavra verdade de todo o teu coração. Aí sim, se você buscar de todo o teu coração com toda a força do teu querer, você vai encontrar. Quem entendeu? Que aqui está o querer. Mas ele procura quem adora em espírito, quem anda no espírito. Amém? Mas quando eu ando na alma, quando eu sou governada pela alma, tudo passa por esse filtro. Ou seja, vai para o culto. Você vai por quê? Vou porque eu sinto. Vou porque eu tenho vontade. Vou porque eu quero. Vou porque circunstâncias estão favorecendo. A alma é altamente vulnerável às circunstâncias. E o diabo sabe disso. Como é que a alma é? Ela é conectada com o corpo. Então, o corpo não tem aquelas cinco portas que dão acesso a tudo dessa dimensão. O diabo sabe disso. Então, o diabo organiza circunstâncias ao redor da pessoa que está começando a andar com Deus para tentar fazer com que essa pessoa que ele olhe e veja que a pessoa é governada pela alma, ele começa a organizar circunstâncias para a pessoa parar. Porque se você é um crente almático, tua alma governa você, circunstância te para. Por quê? Uma circunstância ruim acontece, você começa a ter essa reação aqui mediante a circunstância. Ai, meu Deus, eu não estou bem nessa situação, eu estou me deixando mal. Ao invés de você olhar para a situação e falar, é, está muito triste essa situação, mas eu vou prosseguir. Quando você é uma pessoa almática, circunstâncias movem sua vida. E quando você anda no Espírito, é completamente diferente. Quando você anda no Espírito, é assim, presta atenção, o Espírito Santo, ele vem morar dentro do teu Espírito humano, antes dele morar dentro do teu Espírito humano, ele vivifica o teu Espírito humano, que estava morto espiritualmente. Como é que é isso? Vou explicar rapidinho. Quando Deus criou o ser humano, ele criou tudo integrado, corpo, alma, espírito, espiritual e corpo, lá no Éden, na história de Adão e Eva. Então, imagine invisivelmente, com a sua imaginação, um fio conectando o Espírito com a alma e um fio invisível conectando a alma com o corpo. Está imaginando? Está imaginando? Beleza. Aí, o que aconteceu com Adão e Eva quando eles comeram o tal do fruto que tinha a semente da maldade? Deus teve que mudar a nossa dimensão, tirar a nossa dimensão de dentro da eternidade. Nossa dimensão caiu fora da eternidade, caiu numa dimensão do tempo, foi estabelecido na gente, aqui na nossa dimensão, um tempo cronológico. A palavra cronos que iniciou essa palavra, cronológico. É um tempo onde as coisas apodrecem, envelhecem, estragam. Não tinha isso antes deles pecarem. Ninguém envelhecia, ninguém morria, as coisas não estragavam. Aí, eles comem o fruto e caem da eternidade. Quando eles caem, Deus faz isso aqui, imagina uma espada aqui na mão de Deus. Corta esse fio que ligava o Espírito, humano das pessoas com a alma humana das pessoas. O Espírito Santo, quando ele toca, ele toca no nosso Espírito humano. Quando ele batiza, ele batiza e vem morar dentro do nosso Espírito humano. Vocês estão entendendo isso? Então, quando Deus cortou, ele cortou por um motivo. A humanidade não poderia viver afastada de Deus, numa dimensão caída, com a conexão espiritual 24 horas. Porque essa conexão espiritual dá poderes ao ser humano. Para você entender o que acontece com essa conexão, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo está morando aqui dentro da pessoa, o Espírito Santo faz assim, puxa aqui o pavio dele, o fio dele aqui, o cabo dele e conecta aqui. Quando ele conecta aqui, a pessoa sai pulando no reteté, sai glorificando, profetiza, põe a mão na barriga do outro, cura uma doença, põe a mão na cabeça, expulsa um demônio. Acontecem coisas absurdas que, naturalmente, nós nunca faríamos. Quando o Espírito Santo termina de usar, ele desconecta e volta. A pessoa volta a ser uma pessoa normal. Da Terra, normal daqui da Terra. Ninguém fica 24 horas mais conectado. Por quê? Porque a hora que ele está conectado com você, não há limites para o que você possa realizar. E a humanidade não pode viver assim 24 horas por dia. Imagina como é que você ia fazer compra. O dia a dia é normal, vocês estão me entendendo ou não? Então, é na hora que ele te toma, morando dentro do teu espírito humano, a hora que ele te toma, ele faz essa conexão de novo, libera daqui, aí vem na tua mente o que fazer, aí tu abre a boca e fala, não sabe nem o que você está fazendo. Você não tem, não é, claro que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, claro que, não, isso está muito, vou calar minha boca. Você consegue se obrigar a calar a boca, mas se você deixar ele fluir, ele flui. Agora, entenda isso, quando Adão e Eva pecaram, antes deles pecarem não era assim, eles tinham tudo perfeito, então por isso eles viam Deus face a face e não morriam, porque eles eram iguais, conectados 24 horas por dia. Aí Deus manda cortar, puf. o que aconteceu com toda a humanidade depois disso? Todos os filhos de Adão e Eva, todos os descendentes dos filhos de Adão e Eva, todos os netos dos filhos de Adão e Eva, os bisnetos dos bisnetos dos bisnetos dos filhos de Adão e Eva, porque a gente é tudo infinita neto deles, né, beleza? Deu para entender, né? A gente é infinita neto deles. Ok, o que aconteceu com a humanidade depois da queda? Pergunta, o que aconteceu? Toda a humanidade nasceu a partir daquele dia, diferente. Nossos filhos nascem assim, eu nasci, você também. Depois de Adão, todo mundo nasce com o corpo vivo, com a mente, a alma viva, o espírito morto. Ninguém nasce com o espírito vivo. Aí, quem foi a única pessoa que nasceu sem o corte? sem conhecer o pecado? Ele nasceu sem o corte, ele não nasceu na condição humana normal. Ele foi feito um embrião perfeito e passou, o embrião atravessou o ventre de Maria, Maria foi barriga de aluguel de Deus. Se ela tivesse tido relações sexuais para engravidar, ele teria nascido com o corte, porque teria nascido na condição natural. Quem está entendendo? Então, Jesus é colocado pronto no ventre dela, disfarçado de homem, mas ele veio na condição de homem também, ele fez questão de vir, de sentir tudo que a gente sentia, porque ele precisava pagar o preço por nós, então ele tinha que passar por tudo. Então, ele veio com o fio perfeito, por isso ele é chamado na Bíblia de o último Adão, quem está entendendo isso aí? Porque o primeiro Adão tinha o fio perfeito e foi quebrado e o último Adão também tinha o fio perfeito. Ué, e o fio do último Adão, o fio de Jesus foi quebrado em algum momento? Sim, qual o momento que foi quebrado? No último minuto antes dele morrer, ele falou para o pai, pai, na hora que o pai corta ele, você sabe que na hora que ele está no Getsemane, ele pede para o pai não cortar ele, né? Tem muita gente que não entende o que ele estava pedindo, tem gente que pensa que ele estava pedindo para não morrer, não, ele estava falando assim, pai, se possível, dentro de todo este banquete que seria oferecido, que ele era o cordeiro a ser oferecido, dentro do banquete que seria oferecido, tem um cálice que eu não quero beber, quando você vai a um banquete você bebe muitos cálices, você bebe suco, você bebe água, você bebe muitos copos, não é um copo só, então ele disse, esse cálice, afasta se possível, esse cálice, esse só esse, tem muita gente que acha que era o prego no pulso, não era, Jesus não tinha medo, nada disso, ele tinha medo desse momento, olha para cá, pergunte por quê, a gente já nasce nessa condição, então a gente não percebe, ele nunca tinha experimentado o afastamento da conexão 24 horas com Deus, ele mostrou que a gente tem que lutar para estar o tempo inteiro conectado, porque quanto mais tempo eu passo conectado, mais longe do pecado e mais pleno eu vou viver, no momento que o pai corta ele, ele diz, por que me desamparaste, pai, por que me abandonaste, Jesus sentiu o abandono, por quê? Porque o pai tinha que cortar ele para ele levar sobre si o corte que nós sofremos e dar para a gente a vida eterna e a conexão que tínhamos perdido, pode aplaudir ele que ele é Deus soberano, merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a ele. Ele fez isso, amém? Quando ele, quando ele leva na cruz, ele leva o corte, ele leva a morte, ele leva tudo de ruim e ele dá tudo que ele tinha, ele troca de vida com a gente, a conexão perfeita ele nos dá em troca, ele levou o ruim e deixou com a gente o bom. Quem ama ele? Como não amar? Como não amar ele? Se você entender isso, você não consegue, você não consegue, ele é irresistível, amém? Então Jesus corta, puf, quando eu entendi isso foi no ano de 2004, depois de todo o meu processo de discipulado, eu já era pastora, pastora não, missionária, depois de mais de sete anos é que eu fui ungida da pastora, mas eu fui missionária ainda sete anos depois disso, eu era missionária e tinha o ministério e aí o que aconteceu? Eu estava passando a roupa sendo totalmente governada pela minha alma porque minhas circunstâncias estavam difíceis, situações se levantavam contra mim para me fazer parar de pregar, de ministrar, de fazer a obra, sentimentos e emoções me governavam, eu não queria mais ir pregar porque eu não estava bem, eu não queria mais ir, eu não quero mais continuar indo à igreja, está muito difícil, bom, é justamente aí que a gente tem que ir, é quando está difícil que a gente tem que ir, quem está entendendo? se você não vai quando está difícil, você vai quando? Vai esperar estar tudo bem para ir? Aí, eu fui numa igreja, na verdade era minha igreja, eu fui num congresso na minha igreja, numa conferência na minha igreja, que tinha um pastor pregando sobre isso em final de 2004, enquanto aquele homem pregava isso, eu comecei a identificar na minha vida, poxa, eu amava Jesus, eu era convertida, mas eu era governada pela alma, eu era almática, e aí ele deu a solução, e essa solução eu agarrei e mudou a minha vida, e está na palavra, amém? Abra o livro de Atos, capítulo 2, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar, estamos reunidos no mesmo lugar ou não? Então, de repente, veio do céu o quê? Um som, ou, em outra tradução, um ruído, o que que veio do céu de repente? Eu preciso que você enfatize bem isso agora, o que que veio do céu de repente? Obrigada, grava bem, à noite eu vou falar mais sobre isso, ok? Grava bem, o som, porque Deus sempre trabalha com o som, Gênesis 1, 3, todas as coisas foram criadas pelo som que saiu da boca de quem? De Deus, Deus sempre trabalha com o som, quem estava chegando na terra? O Espírito Santo, o Espírito Santo estava chegando, como é que o Espírito Santo começa a chegar? Com o som, fala comigo, com o som, é, quando o Espírito Santo começa a chegar com o som, de repente, aquele som, lê aí, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, sim ou não? Eu não sei se tem ideia do que foi isso, a cena, foi uma cena, tipo, quem já foi do mundo aqui, já frequentou festa rave, é tipo uma festa rave, é muito difícil para algumas pessoas entenderem o quão moderno é o som do céu, estava todo mundo dentro de uma sala e começou um vento com som, na verdade, não era um vento, desculpa, um som como um vento, muita gente pensa que era um vento, mas era um som como um vento, o que é um som de um vento? Você já ouviu um som de um vento na casa? Como é que ele faz? Não é assim? Quem já viu esse tipo de som? Pois é, você já teve, se você foi do mundo já em festa de música eletrônica, é mais ou menos parecido. Eles usam muitos sintetizadores com sons parecidos. Aquele som entrou, uuuu, só faltava entrar o eletrônico, os anjos vêm com os, né? As pessoas não têm ideia do quão moderno é o departamento artístico do céu. Aí, o som chega, já era, o Espírito Santo, ele é muito engraçado, Deus é muito engraçado, o Espírito Santo chegando em som, chegando, com som. Ele sempre trabalha com som. Aí, no verso 3, e aí apareceram distribuídas assim, no meio deles, assim, entre eles, línguas. Línguas é muito engraçado, porque é o seguinte, imagina a cena do Pai e o Filho e o Espírito Santo no céu, conversando sobre qual vai ser a forma que o Espírito Santo vai se apresentar. Aí, eu imagino como se fosse um teatro, o Espírito Santo, Jesus e o Deus Pai conversando. Ah, Espírito Santo, agora é a tua vez de descer lá em Pentecoste, você vai descer para eles, né, serem cheios com você. Você vai encher eles? Aí, com que roupa que você vai? Tua aparência, você vai como? Aí, eu fico imaginando um teatro deles conversando, eu fico imaginando Jesus falando, vai de pomba, que você desceu no dia do meu batismo de pomba branca, estava tão bonito. Vai de pomba, porque pomba é lindo, vai de pomba. Pomba, olha, foi um sucesso, foi um sucesso, aquela roupa de pomba que você veio, todo mundo amou. Aí, eu imagino o Espírito Santo dizendo, não, não, já está muito batida essa roupa de pomba, que era uma roupa nova. Aí, eu imagino o pai falando assim, vai assim, como se fossem umas mãos, assim, douradas, vai vestido de mão, você desce assim na cabeça deles, igual uma mãozinha, assim, eles vão achar aquilo lindo. Aí, eu imagino o Espírito Santo dizendo, não, Deus Pai, mão não, é muito básico, eles não vão entender o recado que eu quero dar a eles. Como eu vou produzir som dentro deles? eu preciso descer vestido de alguma coisa que eles entendam o meu recado. Aí, imagino o Deus Pai e Jesus olhando para ele e falando, ah, estou entendendo tua ideia. Então, qual é o look? Qual é a roupa? Qual é a aparência que você vai? Eu vou de línguas alaranjadas, douradas, avermelhadas e brilhantes com purpurinas muito brilhantes. língua, língua, eu vou de linguão, eu vou nos linguão dourado, brilhante, avermelhado, para eles entenderem que quando eu entrar é para eles mexerem a língua. Gente, não é possível que as pessoas não percebam como é que Deus é bem-humorado. Quando eu vou evangelizar uma pessoa que usa droga, eu sempre uso esse texto. Esse texto aqui é o seguinte, você nunca, nunca vai perder a oportunidade de ganhar qualquer pessoa usuária de droga. é só você pegar uma pessoa pinguço, gente que gosta de estados alterados, você mostra esse texto, você fala, você acha que você é doidão? Eu vou te mostrar o que é ser doidão. Você está achando que você sabe o que é ser um cara muito doido, né? Você vai ver agora o que é ser muito doido. Muito doido é isso aqui, aí você mostra para ele, capítulo 2 de Atos, verso 3. E aí apareceram distribuídas entre eles, por cima deles, assim, espalhadas, línguas como se fosse de fogo. E pousou uma língua sobre cada um deles. Ah, você acha que ia ser fácil se acontecesse agora? Eu não sei se você está visualizando a cena. Agora, se aparece em cima da cabeça de cada um uma língua, assim, assim, cintilante. O que você ia fazer? Tem gente aqui que ia sair correndo? Assustado? O que é isso? Eles estavam tão acostumados com o sobrenatural que eles acharam normal. Diz assim, no verso 3, e pousou uma língua sobre cada um. Quando a língua caía, era o Espírito Santo vestido de língua. E cai. Pum! Quando caía, verso 4, todos ficaram cheios do... Todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo. E aí, o que foi a primeira reação que acontecia quando a língua espiritual caía? Passavam a falarem outras línguas segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sara, o que isso tem a ver com a constância? O que isso tem a ver com todo o assunto que você está falando? O que isso tem a ver com eu conseguir não ser um crente almático? É o seguinte, quando você se converte, o dia que eu aceitei Jesus, o dia que Jesus apareceu para mim, eu era morta espiritualmente. Então, eu vou fazer o teatro como se eu fosse o Espírito Santo aqui. Então, aqui estava meu espírito morto e aqui eu sou o Espírito Santo no teatro. O Espírito Santo veio e tocou no meu espírito humano e eu fui vivificada. Nasci de novo. Por isso que, quando você nasce de novo, você nunca esquece o dia que Jesus te tocou, porque daqui ele conecta e descarrega uma emoção que não é da alma. Aquela emoção não nasceu na alma. Você não está chorando porque você tem algum motivo para chorar. Você está chorando sem explicação, porque nasceu daqui um choro que não vem daqui da alma. Da mesma forma que eu já vi gente dentro da presença de Deus vivendo o luto, o momento de muito sofrimento e o Espírito Santo descarregar uma unção de alegria, de riso. Estão me entendendo ou não? Porque aquele sentimento não veio da alma nem do corpo. Então, um processo é quando o Espírito Santo te vivifica. Pá, nasci de novo. O outro processo é quando ele resolve vir trazendo dons, trazendo, fazendo uma morada dentro de você. Muita gente acha que é o mesmo processo. Às vezes, acontece na mesma hora. Legal, mas, às vezes, não. Às vezes, a pessoa é tocado, é vivificado, mas tem tanta barata aqui, tanto escorpião, tanto bicho. Deus não é obrigado a fazer morada na casa suja. Você não dorme em travesseiro sujo. Por que ele tem que morar na casa suja? Ah, por que que tem gente que aceita Jesus e recebe na hora? Não me pergunte, porque isso é um mistério. Eu não tenho como te dizer por quê. Tem pessoas que sim, tem pessoas que é diferente. Cada um, Deus sabe, amém? Mas uma coisa é, quando ele vem morar, aí muda tudo, porque quando ele vem morar, ele traz o primeiro dom, que é o dom de construção, de edificação. Construção e edificação é a mesma coisa. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Quem ora em outras línguas, verso 5, edifica-se mesmo. Então, ele traz o primeiro dom que você precisa para construir todos os outros dons. Muitas pessoas pensam que há línguas, as línguas, quando você ora, é uma coisa muito espiritual ao ao. Tipo, ó, como você é elevado. Não, 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 não. Você não entendeu. As línguas, elas operam de quatro formas diferentes. Uma, é muito simples, que você abre a boca desde o primeiro dia que você for batizado, que você orar, sem você fazer forçado. Você orar porque deu a vontade do Espírito, pronto, foi batizado. A partir daquele dia, você pode abrir a boca e orar sem estar sentindo nenhum reteté. Para cantar a barra lara, menino, mas eu não estou sentindo nada, não tem que se sentir, não. Não é alma, é fé. Não é eu sinto, é eu creio. Depois da primeira vez, você entendeu? Ah, mas e aí quando Deus toma no reteté, são outras três formas de língua que você não pode confundir com a primeira. A primeira é língua para edificação pessoal. eu oro quantas horas eu quiser, eu dou ao Espírito Santo o direito de me edificar cinco, seis horas por dia, se eu quiser. Eu passo o dia todo, se eu estou arrumando minha casa, fazendo serviço doméstico, eu passo o dia todo orando em línguas, escutando louvores e me edificando a mim mesmo. Eu não preciso gritar, eu oro baixinho, para a minha edificação, por fé, porque eu creio que enquanto eu oro, vai acontecer da minha edificação, porque a palavra diz. Andar no Espírito é diferente de andar na alma, porque quando você anda na alma, você vive de acordo com o que você sente, você vive de acordo com circunstância, mas quando você anda no Espírito, não interessa o que eu sinto, interessa o que Deus diz. Não interessa o que eu vejo, interessa o que Deus diz. Não interessa o que eu ouço, interessa o que Deus diz. quando você anda no Espírito, você não acredita tanto naquilo ali, você acredita aqui. O médico vira para a pessoa e diz assim, está com uma doença, vai morrer. Quem anda na alma abraça o diagnóstico médico como verdade definitiva. Quem anda na alma aceita o diagnóstico médico como verdade definitiva. Acredita no diagnóstico médico como verdade definitiva. mas quem anda no Espírito diz assim, isso é o que a medicina e as coisas dessa terra tem alcance. Mas eu ando debaixo de uma verdade que rege a minha vida que diz que ele levou sobre si todas as doenças. Se ele quiser, ele tira essa. Se ele não quiser tirar que ele me quer logo com ele, logo. Ué, quase uma tentação, né? Misericórdia, está repreendido. O Espírito da morte é nosso inimigo. A morte é nosso inimigo. Temos que lutar contra a morte. Sim ou não? Mas olha para você entender. A pessoa andando no Espírito cheia do Espírito Santo, ele começa a gerar na pessoa um som. Pergunta o que som é esse. Não, gente. Nem ouvi. É assim, ó. Ele em você, dentro do teu Espírito humano, começa a falar com o Pai num código que ninguém consegue abrir. Porque ele é um com o Pai. Então, você tem uma conexão como se fosse um interfone com a eternidade dentro de você. Não é possível que tem gente que despreze isso. Não é possível que tem gente que despreze isso. Pelo amor de Deus. Você tem, morando em você, um pedaço da eternidade conectado direto com a eternidade. Não é possível. Olha aqui. Ele comunica com a eternidade numa língua que você não consegue entender. Demônios não abrem o código. Aí, ele pega esse código quando ele vem morar a primeira vez que ele chega, né, chegando, ele libera para dentro da tua alma uma vontade. Fala vontade. Como é que é essa vontade? É uma vontade de produzir um som. E aí, você está aqui dentro do culto, primeira vez que você vai falar em língua, você está assim, aí na tua mente, que é a tua alma, faz assim. Você começa a se sentir vontade de fazer um negócio. Aí, vem a tua alma e fala assim, que absurdo. Olha o que você vai fazer. Você já julgou tanta gente que ora em línguas? Você mesmo estava achando ridículo as pessoas fazendo isso? A sua própria memória te sabota. Aí, o diabo, vendo que você foi batata com o Espírito Santo, que o Espírito Santo está gerando, porque ele vê esse movimento espiritual. Ele vê os corpos espirituais e o corpo emocional. O diabo vê. Sabia que ele vê? Os anjos vê. Está tudo latente para eles. Aí, o diabo... Ai, como eu sou ridículo, estou fazendo aquele barulho. Não vou fazer esse barulho, não. Que vergonha. O que é que vão pensar de mim? E o Espírito Santo só é bombardeando você. E aquela vontade... E aí, você aqui com a boca fechada dentro do culto. E aí, a vontade vai crescendo e você... Não vou fazer isso. Aí, tem gente que chega para mim e não sei por que que eu não sou batizada com o Espírito Santo, que eu não oro em língua. E já foi. O Espírito Santo já mora dentro, mas a pessoa só não abre a boca. Aí, vai perguntar por que que a pessoa não abre a boca. Um monte de conceitos que a pessoa tem, um monte de repressão que a pessoa tem, um monte de coisa que trava a boca da pessoa, de vergonha disso. E um do capeta ainda vendo para falar na cabeça. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que entender que nenhuma balada do mundo vai competir com a doideira que é andar no Espírito. Você tem que entender. Quem já foi do mundo tem facilidade de abrir a boca e orar em língua. Por quê? Porque a gente lembra quando a gente estava lá na balada, o povo loucão adorando ao capeta. O povo não tem vergonha, não. O povo lá pulando na rave, tudo louco, de droga. Aí a gente lembra disso e a gente fala para Deus, quero fazer muito mais. Para Deus, quero berrar em língua. Quero passar vergonha para Jesus. Por quê? Porque quando era do mundo caía bêbado na calçada, passava vergonha para o capeta. Quem está me ouvindo, deixa eu ver. Tem que existir em você um entendimento de dar com os dois pés na porta do capeta. Porque não é na tua força que você vai. É o próprio Espírito morando em você que está dizendo vai! Aí tu fica toda travada, toda travada. Pergunta para mim, Sarah, qual é a importância disso? A importância disso é que quando você abre a boca, não adianta orar em pensamento. Por quê? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Ele sempre trabalha com som. Quando ele cai, a boca das pessoas abre. Pergunta o que acontece. A tua boca abre e começa a liberar um som. Qual é o tipo de som? Eu vou falar. Não interessa. Não interessa. O som pode ser rica lá manaias, rir para lá para trás, siri, canta lá na praia. Pode ser. Brincadeira. Estou fazendo uma brincadeira para relaxar. Olha aqui. O som pode ser. Pode, pode. O som pode ser assim. Você já viu gente assim no culto? Isso é línguas. Você não sabia que isso é línguas, não? Isso é línguas. Isso é oração em línguas. Você achou que oração em línguas precisava dessa fonética específica? Você achou que oração em línguas precisava de remanaias. Você pensou que era assim? Não, você não entendeu. Deixa eu explicar melhor. Quando você abre a boca, não é a sílaba, nem a consoante, nem a vogal. É a onda sonora, ela é energia, ela é uma coisa sobrenatural, ela é o espírito. Dentro da onda sonora tem um código que os demônios não abrem. Sua alma não abre só se ele der a tradução. Só se ele abrir. E quando você abre a boca, e você começa a orar em línguas, sai da tua boca uma oração que ele está orando para a eternidade, saindo de você. Ele está falando através de você com o Pai sobre os projetos que ele viu para a tua vida. Não é possível que alguém despreze isso. Pode aplaudir Jesus. Não é possível. como é que eu consigo deixar de ser uma crente que é governada pela minha emoção e passar a ser uma crente? Foi assim que eu consegui. Andando aqui. Como é que eu consigo que ele governe sobre minha alma e sobre meu corpo? eu recebi essa arma e eu aprendi a usar. O diabo tem tanta raiva da oração em línguas. Mas ele tem tanta raiva disso. Porque quando você ora em línguas, não interessa o que você está falando. Não interessa orar manáia, recalar. Tem um cara que ele orava assim. História real. Ele orava bem agudo. Ele orava biribiri. Era o barulho que ele fazia. E tinha um cara na igreja dele que falava assim com Deus. Essa história é real. O cara falava, Deus, eu não quero ser batizado pelo Espírito Santo. Deus, eu não quero porque se for um negócio de biribiri, eu não quero não. Não, porque isso para mim é muita vergonha. Que mico. Não quero não. Quero esse negócio de biribiri não. Que ridículo. Aquele homem, ele barbudo, fazendo biribiri no agudo. Não quero. Ele falava para Deus. Não quero. Um dia, ele foi fazer um trabalho nos Estados Unidos. Chegou lá, tinha uma igreja estrangeira, foi congregar, porque ele ficou vários dias lá. Quando ele chegou no culto, está lá, sentou no fundo, ninguém conhecia ele, só estrangeiro, e ele lá, brasileiro, quietinho. De repente, o pastor americano, lá na frente, começa, no microfone. Igual o pastor dele. Aí ele abriu o olho. E ficou pensando, é perseguição. Não é possível. Na hora que ele questiona, Deus fala com ele, visita ele, batiza ele com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quebrou ele, falou, você não está entendendo, eu faço o som que eu quiser. E quanto mais vergonha e reprimido você for, pior vai ser. Mas, amigo, tu vai pagar. Melhor você se soltar logo, acreditar logo, pedir logo um perdão. Porque, geralmente, quando você critica muito e tem muita vergonha, vai ter que ser uma coisa um pouco mais forte. Entendeu? Então, entenda que a arma usada para a constância precisa ser a ginástica do Espírito. Qual é a ginástica do meu corpo físico? Eu faço exercício, eu vou para um esporte, amém? Qual é a ginástica da minha alma? Eu tenho conhecimento, eu leio, eu estudo, eu converso, eu raciocino, eu trabalho a minha mente, eu gerencio os pensamentos. Quem está entendendo? Até mesmo você ir para uma terapeuta, um terapeuta, de preferência cristão, por favor, você fazer um exercício para entender sua alma. Ler um bom livro, raciocinar, meditar, a meditação bíblica é o exercício da alma. É você entender, destrinchar um texto bíblico. Quem está entendendo? Qual é a ginástica do Espírito? A ginástica do Espírito é recataramanarabalarabalarabalarabalarabá. Não interessa o som. Eu não fortaleço o meu espírito humano se eu só orar em português ou em qualquer idioma da terra. Amém, Senhor, em nome de Jesus. E ler a palavra e tudo. Tudo é muito importante. Mas eu preciso agarrar a arma dada direta por o próprio Deus para mim. A arma sobrenatural. A arma invisível. A arma que ninguém consegue impedir. Porque quando você começa a orar em línguas, o diabo pode ter armado. Vamos falar das três formas rapidinho. Tem uma forma que você decide orar. Quem entendeu até aí? Quem entendeu isso? Tem uma forma que você decide. Eu decido... Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Já. Agora eu vou me entregar todos os dias, uma hora, duas horas, para que ele me edifique. Decisão pessoal. Eu não vou esperar sentir reteté. Eu não vou esperar sentir nada. Eu vou crer e vou fazer. Quem entendeu até aí? É uma das quatro formas. Três formas. Você não tem controle nenhum. Ele te toma no mistério. Te pega no mover. Te pega no reteté. E tu não sabe nem o que você está fazendo. Uma, você tem consciência. Você está pensando nas coisas da terra. Pensando na conta que você tem para pagar. Pensando nas coisas que você tem para fazer. E tareca, talabalá, talabalá, talabalá. Você não está orando com... Presta atenção. A alma. Tua alma está ocupada com as coisas da terra. Tua boca está falando em entendimento de fé que isso aqui está sendo ativado. Quem entendeu? Mas estou orando com a mente? Enquanto eu oro em línguas, eu estou levando para onde a minha mente quer? De jeito nenhum. Quando você ora em línguas, o Espírito está conduzindo para onde ele quer. É mais ou menos assim. Vamos supor que tem uma coisa, um projeto que você quer entrar e o projeto seja um laço do diabo. Aí você quer, quer muito. Sua alma quer muito o projeto. Mas aquilo é um laço do diabo. Quem sabe? Você sabe? Quem sabe que é um laço? O Espírito. Aí você começa. Senhor, eu quero muito. Eu quero muito. Eu estou muito apaixonado com o projeto. Mas eu vou orar em línguas porque eu não confio em mim. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Eu confio em ti. Maldito homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Mas bendito é aquele que confia no... Então eu oro em línguas como uma amostra, uma prova de que eu não confio em mim. Enquanto eu oro em línguas, o Espírito, uma das três formas, começa a interceder por mim. A orar por mim. Primeiro, Coríntios capítulo 14, se não me engano, verso 1 ou 2. Quem ora em outras línguas não fala aos homens, não fala a si mesmo, mas fala a Deus. em espírito, fala mistérios. Três formas de oração em línguas. A primeira das três, língua como sinal para o incrédulo. Está ali no livro de Atos, depois você lê em casa. A partir do verso 6, 7, as pessoas começavam a falar na língua humana da terra que elas nunca tinham estudado. Então, por exemplo, é como se eu estivesse dentro de um culto no Japão e de repente eu começasse e o japonês começasse a me ouvir dizer assim diz o Senhor. Até acordei. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu vi o Dave Robertson, o pastor Dave Robertson fazendo isso. Lá no Museu da Bíblia, em Barueri. Ele parou na frente de uma mulher brasileira e começou a falar em português perfeito. E todo mundo, ah! E ele, what? O que eu fiz? O que aconteceu? E todo mundo, você falou português! Ele, ah! Tipo assim, oração em línguas que você não controla. Eu não tenho como fazer plim, plim, a mente falha alemão. Agora fale russo. Não tenho. Quem está entendendo? Ou eu vou para uma escola e estudo, né? Ou o espírito toma. Você não tem controle. Quem entendeu? São quatro formas de língua se manifestar. Uma, você decide. Três, ele te toma. Uma, ali em Atos, oração em línguas como sinal para o incrédulo. O incrédulo começa a ouvir você falar na língua dele. tem uma história real de um cara que ele estava passando na porta de uma igreja na Avenida Paulista. Quando ele estava passando, ele era russo, senhorzinho de idade e pequenininho, ele morou numa vila que tinha um dialeto russo. Aí ele estava passando na fila, na porta, ele ouviu lá dentro a voz do pastor falando no dialeto russo. Filho, entra que eu quero falar contigo. O pastor não sabia o que ele estava fazendo. Ele estava orando em língua. Aí o cara, o senhor fala assim, alguém da minha aldeia, da infância, eu vou entrar. E não acreditava em Deus. Sentou, assistiu o culto todinho, só para poder saber no final quem é que estava da aldeia dele. Quando acaba, ele vai lá no pastor. Pastor, como vai? O senhor é também de descendência russa, morava em tal aldeia. pastor, o que você está falando? Hã? Não. Ele, não, mas eu ouvi o senhor falar no idioma tal, tal, tal. Ele, meu filho, eu não sei disso. Não, eu falei no espírito. O cara se converteu, aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus. A língua como sinal para os incrédulos pode acontecer e você não tem controle. Outra forma de línguas. Línguas com interpretação para edificação da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5. Quem ora em outras línguas, edifica-se mesmo. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha, vamos ler, vamos ler. Vai, bota aí, por favor, porque isso aqui é muito importante. Vai, 1 Coríntios, para acabar, vai. Capítulo 14. Amém? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5. Vai lá, por favor, para a gente ler rapidinho. Rapidinho. E já. Eu quiser que vocês todos falassem em outras línguas. Paulo falando. Vai para o verso 4, primeiro. Primeiro verso 4, ó. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Quem fala em outras línguas, edifica a si mesmo. A si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica quem? Se não tiver tradução, só eu que estou sendo edificada. Agora, eu profetizo em nome de Jesus que São Bernardo do Campo é do Senhor e será uma terra de avivamento conhecida mundialmente. Ah, você foi edificado. Porque eu falei na língua que você entende. Então, o que ele está falando? O tipo, Paulo está tipo, der, entendeu? E tem muita gente que não entende que Paulo estava tipo, der, tipo, ai meu Deus do céu, sabe? Tipo, básico. Ele está tendo que explicar o básico para as pessoas. Tipo, você sabia que se você ficar o conto todo, o remanai, ninguém está entendendo? É tipo isso, entendeu? Aí ele fala, verso 4, quem fala em outra língua, você está se edificando a você mesmo. Mas se você profetizar, a igreja está entendendo. Verso 5. Eu queria que todos vocês falassem em outras línguas. Muito mais, porém, eu queria que vocês profetizassem. Por quê? Quem profetiza superior ao que fala em línguas? E pergunta por quê? Porque oração em línguas é o dom básico. Eu disse de novo, básico. O que é básico? É a base de tudo para todos os outros dons serem construídos. Não é o último elevado. Aí ele vai dizer, a não ser. A oração em línguas é básico. A não ser. Olha aqui, olha que legal essa tradução. A minha nem está a não ser, mas eu já traduzo automático. A não ser que aconteça o quê? Se ocorrer a interpretação, ela é superior a todos. Por quê? Porque já não é a gente falando, é o próprio espírito interpretando. Oração em línguas como sinal por incrédulo, oração em línguas como interpretação para edificação da igreja e a última. Romanos 8, 26 e 27. Também o espírito, já decorei, abre aí para você acompanhar. Também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Que ele nos assiste. Porque não sabemos orar como convém. Vou fazer o teatro, eu sou o espírito aqui, dentro do espírito humano de alguém aqui, teu, vamos imaginar que aqui é o teu espírito humano e agora eu vou fazer o teatro do espírito santo aqui dentro de você. Romanos 8, 26. Também o espírito, aí nessa tradução é bem mais fácil, mas a minha é assim, semelhantemente nos ajuda, nos assiste em nossa fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? Eu vou dar uma cola para você. Não, não, não. Quase, vai. Qual é o nome da equipe? Obrigada. De novo, qual é o nome da nossa fraqueza? O diabo anda em derredor procurando a quem possa tragar procurando uma fraqueza em nós. Então o espírito dentro de nós, olha aí, também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa... Ele está aqui vendo a gente na luta, olha, Por quê? Porque não sabemos orar como convém, porque não sabemos orar da forma certa. Mas, olha ele aqui dentro da gente, o mesmo espírito dentro da gente, ele ora, ele intercede, interceder, orar. por nós, com o quê? Tem que aprender a pagar mico por Jesus, que ele merece. Você tem que aprender a abrir a boca e deixar sair o gemido. É muita doideira, não é? Não tem como você não ganhar uma pessoa do mundão assim para Jesus se você falar disso aqui, olha. É muito bom, olha. Verso 27, e aí, aquele, olha ele aqui dentro de você, ele sonda teu coração, olha. Ele faz isso aqui, deixa eu ver quais são os seus sonhos, filho. Deixa eu sondar seu coração, filha. Deixa eu ver o que que você quer. Agora, deixa eu pescutar as profundezas de Deus para ver se o que você quer está alinhado com o que Deus tem para a tua vida. Espera aí. Deixa eu ver o que você quer. Está alinhado, legal. Não, não está, vamos mudar isso aqui, Senhor, porque o coração está desalinhado. Então, ele sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo. Ele começa a orar. O que é essa forma de oração em línguas? É línguas com gemido intercessório do Espírito. Essa é das três formas. É você estar andando na rua e o diabo está armando para você um acidente. E é só que você orou em línguas antes de sair de casa, mais de uma hora. Vê? Cantarabarra, não dá, você estava fazendo, suas coisas, indo para o teu banho, orando em línguas. De repente, enquanto você orava em línguas, o Espírito intercedeu por você com gemidos e disse assim, pai, eu vi uma cilada de acidente contra ele, contra ela. Dá ordem aos anjos, sem você saber, você fez isso tudo. Manda os anjos lá naquela rua que tem uma cilada de um espírito de acidente, um espírito de morte, um espírito disso, daquilo. E é um comando dado enquanto você está orando em línguas sem você saber. Na hora que você toma aquela fechada no carro, ou você está num transporte público, e você recebe um livramento que você fala, não se passei perto da morte. Aí você glorifica a Deus. Você não sabe que aquilo foi orado pelo Espírito através da tua boca. Eu já tive muitas experiências, muitas, 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 mas muitas experiências com Deus. Deu orar em línguas e de repente, uma situação acontecer e a resposta estava na minha frente e eu saber que não era eu. Aquela resposta, como é que eu consegui, como é que isso aconteceu? Foi orado lá em casa. Por quem? Quem é que orou por mim? O Espírito Santo. Como é que eu consegui permanecer e ser essa mulher que continuou firme, constante? Não é na minha força, eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não tenho nenhuma capacidade para fazer o que eu faço. Deus, Ele capacita você na medida da tua disposição. Quando o pastor Marcos me convidou para estar aqui, eu não abri minha agenda ainda. Então, eu vim como uma exceção. Porque eu tenho uma aliança com o pastor Marcos e com a pastora Cátia. Amém? Eu não sei se vocês sabem, mas fiquem sabendo. Então, eles são muito preciosos e eu vim, eu queria vir, mas eu não abri minha agenda ainda, eu não estou ministrando nas igrejas. Então, o pessoal fica me convidando, eu não estou ainda com a agenda aberta, era só para vir aqui. Aí, quando o pastor Marcos me chamou, eu sou meia voada, porque eu tenho déficit de atenção, então, eu vou, aí, eu achei que era só a noite que tinha culto aqui. E eu programei toda a minha agenda dessa semana para um monte de atividades que seriam completamente incompatíveis, eu estar aqui agora de manhã. Tipo, hoje era para eu ter dormido até mais tarde, na minha agenda que eu programei, para poder, à noite, eu estar ótima, porque eu não durmo bem há uns quatro dias. E ainda estou de dieta, para compensar, porque a gente vai ficando meio debilitado, meio cansado. Estou comendo um quarto do que eu comia na minha dieta. Uma maravilha, mas está tudo bem. Nisso, eu conversando com o pastor, ele, não, porque você vai pregar, então, eu falei, que horas eu culto? Aí ele, nove e meia, eu pensei que era dez da manhã, mas nove e meia, de manhã e de noite, aí eu, duas vezes, pastor? Foi ou não foi, pastor? Como assim? E eu já estava com tudo programado. Não podia mudar. Pastor, pelo amor de Deus, não, tem que ser nos dois cultos. Pergunta, você tem capacidade? Pergunta. Você tem capacidade? Não, mas eu confiei naquele que habita em mim. E eu disse, senhor, eu quero ir. Eu só sei que vai ser difícil eu estar bem, mas o senhor é fiel. Era para eu ter chegado bem mais cedo estar aqui com vocês desde o iniciozinho, eu não conseguia. Eu estava moída, eu estou exausta. hoje à tarde, eu tenho a mentoria dos alunos homens do curso do Homem Real, porque eu faço sábado a mentoria das princesas que estão no curso, que é uma mentoria fechada para as moças solteiras e domingo para os homens. À tarde. Então, eu acordei exausta, 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 exausta. Aí eu levantei, fui ao banheiro, voltei, eu falei assim, eu vou dormir mais 15, 20 minutos, porque eu estou muito cansada. Quando eu deito, e eu oro muito em línguas, muito, quando eu deito, que eu deito, agora vou dar uma dormidinha, botei despertador para mais 20 minutos, eu estou muito, eu já tinha acordado um pouco mais tarde, era para eu acordar às seis. Eu sou mulher, como é que mulher é? Para poder estar aqui nove e meia, eu tinha que acordar às seis, é mulher. Aí eu levantei sete e, mais ou menos, sete e meia, sete e vinte, sete e meia. Falei, correr, tem que correr muito. Não, vou dormir só mais 20 minutos. Quando eu deito, cheio de sono, diante de Deus, isso é oração em línguas, faz, olha aqui, só Deus, só o sobrenatural faz isso, olha aqui, quando eu deito, cheio de sono, faz isso aqui, todo o sono sai de mim, inteiro, e eu abro o olho deitada, assim, ué, cadê o sono? Ué, cadê o cansaço? Ah, zonza ainda, né, que você está ainda, não é uma coisa, você não vira um robô, mas, eu despertei, aí eu me levantei, e comecei a fazer as coisas, para vir para cá. Mas isso foi um milagre, porque eu estava assim, na hora que eu levantei, eu estava assim, provavelmente eu ia chegar um pouco mais tarde, ia atrasar a administração, mas eu ia vir, não ia deixar de vir. E eu vim falando com Deus, Senhor, estou tão triste, porque eu não consegui chegar, no horário que eu queria chegar, porque o pastor fez uma salinha lá, né? E o Espírito Santo veio me acalmando, dentro do carro. Aí eu mandei uma mensagem para o pastor Marcos, mandei assim, pastor, me perdoa que eu não consegui. O Espírito Santo falou para mim, você não mandou pedido de perdão para o pastor. Aí eu mandei, pastor, você me perdoa? Estava muito mal, estava muito cansado. E o pastor Marcos sabe, eu tenho liberdade com ele para falar, eu não estou com a minha agenda aberta, porque eu estou remontando o meu escritório, do meu ministério. Eu não posso atender dessa forma. Eu não consigo, eu vou falhar com muitas igrejas, eu estou com muita coisa para trabalhar, e não tenho para quem delegar. Estou montando devagarzinho a minha equipe novamente, porque todo mundo ficou sem nada, acabou tudo no meio da pandemia. Então, Deus foi falando comigo. É por isso que você não pode atender os convites, porque eu fico tentada. Meus amigos me ligam. Eu acabei de recusar um grande evento para dois mil pastores, de um pastor que eu amo aqui em São Paulo, que é um das minhas referências. Porque na hora que ele me convidou, Deus falou, não! Não é porque ele não é uma bênção, é uma bênção. Mas é porque eu não tenho estrutura, eu estou me reorganizando. Andar no Espírito é muito maravilhoso, porque o Espírito, ele sabe até a tua limitação de alma, ele sabe a sua limitação física, e ele começa a te dizer, a hora de parar. Se descansar fosse fácil, Deus não tinha dado o mandamento, vai descansar a cada seis dias. É mandamento que você tire um dia de descanso por semana. Não é fácil descansar. Quem está me ouvindo? Quem tem dificuldade de parar? Deixa eu ver. Só quem tem, levanta o braço. Deixa eu ver. Só? Aí tem um monte de gente que acha que não tem. Tá. Então, vamos lá. Você fica em casa, você consegue ficar sem fazer nada? Mentira! Para de se enganar! Você liga a internet, você liga a televisão. Isso é fazer alguma coisa. Ah, eu não vou fazer nada. Vai! Vai ligar a televisão e assistir. Quem está me ouvindo? Fazer nada é fazer nada. É deitar e ficar. Quem tem dificuldade de ficar sem fazer nada agora? Deixa eu ver. Quem levanta o braço? Deixa eu ver. Com entendimento. Não é fácil, gente. Amém? Então, eu quero te ajudar agora. A gente vai orar. Quem quer orar? Nós vamos orar específico dentro desse entendimento. E na nossa oração, nós vamos orar pelo seguinte. Presta atenção. Espírito Santo, reative em nós esse mover. Porque quem já tem o Espírito Santo só vai deixar fluir mais. Entendendo que é um exercício. Nós vamos orar cinco minutinhos. E cinco minutinhos você vai orar em língua. Você que já é batizado pelo Espírito Santo. E você que ainda nunca orou em língua. Nunca fui batizado pelo Espírito Santo. Nunca orei. Mas eu amo Jesus. Você vai ser batizado agora. Quem crê? Oi, Sarah. Por que eu vou ser batizado agora? Porque agora você está entendendo. A hora que o Espírito Santo começar a passear e tocar, Ele vai te dar vontade. Você vai entender que é Ele e você não vai travar a sua boca. Quem está ouvindo? Vamos ficar de pé.